Tirar motorista de aplicativo foi a solução encontrada por muita gente que precisa trabalhar. Mas os assaltos e casos de violência mostram que a nova profissão é muito arriscada. O sindicato da categoria aposta na tecnologia e na parceria com a Polícia Militar para dar mais segurança aos motoristas e passageiros. E claro, tem que exigir também do próprio aplicativo, né? Porque não pode jogar a sua responsabilidade. Acontecendo as coisas é a polícia. Falta a polícia, a polícia que tem que tomar conta. Claro que o aplicativo tem que fazer de tudo e inventar várias maneiras. Mas, lógico, para dar segurança aos motoristas de aplicativo. Vamos lá. As vítimas são motoristas de aplicativos que têm histórias parecidas. Homens que estavam sem emprego e viram no carro a chance de conseguir voltar a trabalhar. Depois dos assaltos, eles perderam a paz e a principal fonte de renda. Reparem no carro estacionado à esquerda do vídeo. Dentro estavam um motorista de aplicativo e uma passageira, que se preparava para desembarcar. Antes, porém, dois homens se aproximaram e anunciaram o assalto. Os ocupantes foram obrigados a descer do veículo. Logo depois, outros dois comparsas também aparecem correndo para dar apoio ao crime. Os ladrões roubaram o dinheiro e o celular do motorista e fugiram. Enquanto esteve sob a mira de uma arma, o motorista temeu pelo pior. Eu fiquei bastante assustado e pensei o seguinte, que se eu entrasse dentro do veículo, pelos noticiários que a gente vê aí, geralmente quando a pessoa entra dentro do carro, eles ou acabam morrendo ou então eles judiam da pessoa, jogam ela em algum lugar e nessa hora deu medo. O carro foi recuperado no mesmo dia, com a ajuda do localizador. Mas a vítima está com medo de voltar ao trabalho. Dá bastante medo, porque a gente vê notícias todos os dias com o motorista de aplicativo e tal, mas infelizmente, no caso igual eu, eu trabalho só com o aplicativo. Eu sou pai de família e eu preciso trabalhar. Então a gente acaba se arriscando, sai de casa, pede adeus todos os dias para poder voltar e segue a vida. Luiz Antônio da Silva Rodrigues, de 25 anos, também era motorista de aplicativo. Ele saiu para trabalhar no dia 3 de janeiro e não voltou mais. O corpo foi encontrado às margens da BR-040, no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. Horas antes, a polícia localizou o carro durante uma operação contra o tráfico de drogas. A imagem que fica do meu filho é isso. É alegria, é um menino bom, de coração bom, que era capaz de tirar a roupa do corpo. Um sambista que está hoje cantando em outras freguesias. Este motorista instalou uma câmera no carro depois de ser agredido durante uma viagem. Um vídeo feito com um celular mostra a violência. Você está achando que isso é o quê, senhor? Denis afirma que a confusão começou porque um dos passageiros estava incomodado com o som alto de outro veículo. Eu expliquei para ele que a música era do carro, que se ele quisesse, ele poderia solicitar o motorista da frente para baixar. Ele ficou com raiva, começou a me ameaçar que ia me agredir. O pai que estava atrás, ele me deu um matalhão, começou a me enforcar até o ponto de eu quase perder a consciência. E nisso o filho dele começou a me agredir, um soco na cara, na costela. E foi quando eu percebi que o meu carro estava ligado, eu consegui engatar primeiro novamente. Acelerei o carro ainda apanhando do pai. E foi quando eu escutei o filho dele gritando, vamos embora, pai, vamos embora, pai. Foi quando eu consegui frear o carro e que eu consegui socorro. Não existe uma estatística oficial sobre o número de motoristas de aplicativo vítimas de violência em Belo Horizonte. Mas o sindicato da categoria acredita que os casos acontecem com grande frequência. O sindicato vem elaborando um plano de segurança em conjunto com outros órgãos, como a Secretaria de Segurança Pública, para auxiliar os motoristas em casos de emergência. Esse plano consiste em trazer alguns cursos para treinar aquele motorista para ele estar na rua, para ele saber lidar com algumas situações de risco. E a tecnologia deve ser usada para auxiliar os motoristas. Seria um aplicativo que ele abriria o áudio de dentro do veículo, com alguns códigos, o motorista falaria alguma coisa, abriria o áudio imediatamente, para que o monitoramento fosse feito daquele veículo, através de um rastreamento veicular, e para que a polícia chegasse de forma mais rápida ao motorista. O sindicato também cobra dos aplicativos mais apoio para as vítimas. A gente não tem nenhum apoio dos aplicativos. Os aplicativos, na maioria das vezes, quando acontece alguma coisa, eles dizem que não tem o que fazer, que na verdade a responsabilidade é total deles, já que eles que enviam aquele passageiro para o motorista. Por isso que eu falo, tem que cobrar mesmo dos aplicativos, né? Tem que cobrar, não pode deixar a responsabilidade só para cima do motorista ou de órgãos de segurança, enquanto o próprio aplicativo deve, de todas as maneiras, fazer com que os motoristas possam ficar seguros. A Polícia Civil informou que está investigando o caso do motorista assaltado em contagem, que nós mostramos no começo da reportagem. A Polícia Militar informou que o policiamento é realizado 24 horas, com operações diversificadas, ocupação dos grandes corredores e vídeo monitoramento. Nós entramos em contato com a Uber para falar sobre a falta de segurança, mas, como sempre, não tivemos resposta.